Fala pessoal, tudo bem por aí? A gente segue com a cobertura da seleção brasileira aqui em Cuiabá e chegou o dia. Brasil e Venezuela entram em campo pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Ontem, o técnico Fernando Diniz comandou o último treino antes deste confronto. A imprensa pôde acompanhar somente a primeira parte. O Diniz não deu nenhuma pista do time que será titular para a partida, mas tudo leva a crer que ele não fugirá do estilo de jogo utilizado nas primeiras rodadas das eliminatórias contra Bolívia e Peru. Na coletiva, o comandante da seleção falou da estrutura montada e a preparação para esse jogo importante. Todo mundo está se esforçando, se esforçaram para entregar o melhor que eles podiam para a seleção. Obviamente que os jogadores são acostumados com o nível de gramado, principalmente esses que vêm da Europa, que dificilmente eles conseguem atender aqui. Mas o sorriso de Cuiabá se esforçou o máximo que eles podiam. Tem esse carinho do torcedor, assim como em Belém, e a gente vai procurar fazer o melhor para entregar alegria para o torcedor. Falta pouco tempo para a nossa seleção entrar no gramado da Arena Pantanal e a gente espera que venha uma vitória para manter o 100% de aproveitamento no torneio. A partida entre Brasil e Venezuela está marcada para as 9h30, horário de Brasília. E a expectativa é de casa cheia, isso porque os ingressos foram esgotados. Aqui, Kaique Alves, direto de Cuiabá. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um abraço!